de um frigorífico de Paranavaí. Aqui em Maringá, a polícia recuperou mais de 20 mil quilos. Jota Júnior traz os detalhes dessa ocorrência pra gente. Jota. É isso mesmo, a polícia civil aqui de Maringá já sabe quem é o responsável pelo local onde estavam mais de 20 mil quilos de frangos que foram furtados ou roubados de uma empresa de Paranavaí no momento que estavam sendo transportados para o estado do Rio Grande do Sul. É que a polícia, depois de tomar conhecimento do crime, iniciou as investigações chegando a um barracão aqui na cidade de Maringá. E doutor, parte dessa carga, algo em torno de 30 mil, parte dela recuperada, né? Pra amenizar o prejuízo ao empresário. Sim, né? De 30 mil quilos, né? 30 toneladas, foi recuperado quase 23, 22 mil e 800 quilos. Ali no barracão e a polícia então agiu, recuperou, já entregou pra vítima e ficou a tarde toda e até o início da noite, dando apoio, eles conferindo ali, pesando e foram ouvidos já pessoas e o proprietário não foi localizado, né? Então ele escapou do fragrante, mas ele tá respondendo indiciado agora por receptação qualificada, pena de 3 a 8 anos de cadeia. Doutor, como é que a polícia chegou até esse local? A polícia chegou com a ajuda de seguradora, rastreador, né? E constatou aí que essa carga chegou no final de semana, quando o funcionar que trabalha lá, segundo informações, não estava no local. Então é coisa aí, pelo que tá sendo apurado, do proprietário mesmo ali, o funcionar que tava lá na hora, parece que não tem envolvimento, né? Mas o proprietário já tem antecedentes, né? De anos atrás aí, de uma situação aí semelhante. Envolvendo carnes também, doutor? É, mexe com essa, né? Então vai pesar pra ele essa outra ação aí parecida. Ele sendo encontrado, pelo que tudo indica, tá... Não há dúvidas de que seja ele o responsável pela receptação, ele pode vir até ser preso. Sim, os indícios aí é de que ele vai responder, inclusive podendo pegar aí uma condenação que vai de 3 a 8 anos de cadeia. Tá certo. Tá? Então, nesse caso aí de receptação, quando é encontrado aqui em Maringá, a polícia age com rigor e a justiça vai tomar as providências. E era muita carne, né, doutor? Muita carne, foi amenizado o prejuízo da vítima. Agora a parte da subtração da carne tá sendo apurada pelo Rio Grande do Sul aí, onde foi iniciado o BO aí que tinha sumido essa carne. É situação aí, né? Então pra gente entender, carne sai de Paranavaí com destino ao Rio Grande do Sul e lá... Não chega. Não chega. Chegou lá um BO, que a carne sumiu. É a situação que tá sendo investigada por lá. Tá sendo apurada até se, de repente, o motorista sabia de alguma coisa ou não, né? Mas a verdade é que a carne é de origem ilícita, foi recuperada pela Polícia Civil de Maringá e o dono tá bastante complicado. O dono da empresa que recebeu essa carne. Receptador, né? Tá certo. Tá, então, doutor Fauri, obrigado pelas informações. Mas ocorrência essa, então, que foi destaque na tarde de ontem aqui na 9ª Subdivisão Policial, justamente por conta da recuperação dessa quantidade de carne de frango, né? Quase 23 mil quilos, né? Sendo que 30 haviam sido levados nessa ação criminosa. Como o doutor disse, a questão agora é esclarecer como esse crime aconteceu e quais são as pessoas envolvidas. Foi um assalto, um armado, o motorista foi rendido, feito refém, foi furto. Por que foi registrado lá no Rio Grande do Sul? Bom, são detalhes ainda que serão apurados e esclarecidos na investigação. Posso falar ou não posso falar? Posso, diretor? Sabe por que foi registrado no Rio Grande do Sul, Jota? Porque sabendo que a carga estava aqui na região, você registrando no Rio Grande do Sul, você evita que a polícia tenha uma precisão na investigação. O investigador lá no Rio Grande do Sul vai dizer, ah, deixa, joga o Bial para o lado de lá e deixa a bola. Aí o cara daqui está livre e leve e solto. Só que o que eles não esperavam é que a casa ia cair aqui e o resultado vai sair daqui. Então é questão de dias, diria até horas, para que alguém comece já a bater a língua nos dentes e a coisa começar a pipocar. Digo horas, porque eu tenho certeza que depois aqui no Balanço Geral, muita coisa vai acontecer. horas e a casa vai cair. Mas antes, enquanto isso, a gente acompanha o Antônio do Solucionador, que hoje está sem...